Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre batons e hoje vou falar sobre os meus 10 batons favoritos ou digo 10 cores favoritas de verão-primavera há pouco tempo deram-me uma sugestão num vídeo de eu falar de algumas das minhas cores favoritas para este tempo assim mais verão se bem que hoje não está um bom tempo mas deram-me uma ideia de falar de algumas cores assim mais summer e mais spring assim cores mais vivas que eu gosto e que aconselho para esta altura em que se usassem cores um bocadinho mais irreverentes um bocadinho mais shabam e um bocadinho mais vivas e eu achei que era uma excelente ideia e portanto decidi fazer um vídeo que é este sobre as minhas 10 cores favoritas de batons para a primavera-verão que é tipo quando eu começo a introduzir estas cores assim mais perrantes e vou falar tanto de batons em barra como liquid lipsticks tenho aqui uma variedade assim grande mas o que interessa mesmo é as cores que são cores que eu gosto muito e portanto espero que gostem do vídeo vamos começar ora, primeiro quero falar do batom que eu tenho nos meus lábios que é um dos meus favoritos mais uma vez aliás, todos os que estão neste vídeo são batons que eu uso muito no verão e que eu normalmente gosto de usar principalmente nesta altura do ano o que eu tenho nos meus lábios é da MAC e é o tom Impassioned que é no acabamento ou na fórmula Amplified ou seja, é super cremoso super pigmentado mas não seca mate é aquela fórmula super hidratante mas mesmo muito pigmentada é na verdade a minha fórmula favorita da MAC porque junta tudo junta o pigmento junta a longa duração junta a cor forte mas junta também a cremosidade o pequeno brilho a hidratação e esta cor é linda é tipo um coral é um coral puro eu ia dizer coral alaranjado mas ele também tem imenso rosa portanto é literalmente um coral puro rosado, alaranjado lindo e perfeito para o verão que eu adoro ora, a segunda cor que eu quero falar é também da MAC este é o tom Lady Danger este já é um acabamento mate é a fórmula se calhar mais conhecida até deles este é o tom Lady Danger que é um vermelho alaranjado super, super vivo que eu uso única e exclusivamente no verão ainda que eu ache que agora me fica um bocadinho melhor com o cabelo mais claro estes tons alaranjados eu gosto é de usá-los no verão porque os tons alaranjados ficam muito, muito bem quando temos a pele mais bronzeada ou a pele com um subtom mais amarelado e no verão fica incrível com um bronzinho um vermelho destes faz mesmo pop quanto mais escuras estivermos mais pop ele faz não é só um vermelho vivo e alaranjado é um vermelho que literalmente sai é a primeira coisa que se vê quando ele está na boca e estamos um bocadinho bronzeadas é a primeira coisa que ele se vê porque ele é vivo e berrante e encontrar-se com o bronze fica lindo portanto este é o meu vermelho de eleição para o verão MAC Lady Danger é perfeito mais uma vez os acabamentos matte da MAC são fabulosos são um bocadinho mais secos acabam por secar o cara dos lábios mas em termos de pigmentação são incríveis e duram o dia todo depois como terceira opção temos a minha última escolha de batons da MAC este é provavelmente de todas as cores que eu vou falar aqui esta é a minha cor favorita de verão destes 10 este é o meu número 1 não só que eu uso como que eu mais gosto e como mais pessoas elogiam é uma daquelas cores que toda a gente quer saber o que é que é ponha em mim ponha nos meus clientes esta cor é linda e quando eu vos mostrar vocês vão não vão dar nada por ela mas é incrível este é um MAC Costa Chic e é um acabamento Frost ou seja é perolado é tipo quase metalizado é assim e vocês veem daí e pensam não, não damos nada por ele mas é incrível incrível e fica bem em todos os tipos de pele todos os tons de pele digo porque é berrante em todos e é por isso que eu gosto tanto dele ele é um coral mas é um coral muito claro é mesmo um coral puro tem muito rosa e muito laranja é mesmo coral mas é um coral mais claro ou seja ele faz mesmo pop e fica mesmo vibrante nos lábios fica chamativo e depois como tem aquele acabamento metalizado parece que ainda fica mais chamativo eu não sei explicar mas este batom é incrível fica lindo 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 e eu sinceramente eu não sou o maior fã dos acabamentos Frost da MAC mas este aqui se não fosse Frost eu acho que ele não era tão bonito lá está é uma daquelas cores que só mesmo experimentando é que dá para ver mas esta é de todas estas 10 é a minha cor favorita de verão e assim começa a sair um raio de sol ainda pode ser fevereiro ou março se sair um raio de sol eu vou pôr este porque é lindo perfeito depois tenho aqui uma opção da Topshop que é um batom deles que é o Topshop Lips e este é o tom Innocent e é aquele típico rosa bebé clarinho que acaba por ficar um bocado vibrante quanto mais escura for a pele mais vibrante ele fica ele em mim agora por exemplo não ficava muito vibrante ficava tipo um rosinha bebé mas quanto mais escura for a pele mais vibrante e mais pop ele vai ser é aquele típico rosa bebê clarinho que acaba por ficar um bocado lábio leitoso eu não sei explicar de outra forma mas a maior parte de vocês se calhar entendeu o que eu estou a dizer é absolutamente lindo é muito parecido ao snob da MAC mas como eu já tinha aqui tantas opções da MAC eu decidi mostrar o da Topshop porque eles são mesmo iguaizinhos e a fórmula da Topshop também é ótima e é super cremosa e estes rosinhas bebês são tipo um must para o verão de seguida tenho uma opção em forma de lápis ou chubby pencil como quiserem chamar estes são da Color não da Color nada são da Revlon e são os Color Busts e estes são os Matte Balm e são assim um batom em bálsamo bálsamo lápis super balsâmicos daí eu estar a dizer bálsamo eles são um batom matte em forma de lápis mas super cremosos e super confortáveis eles apesar de secarem com um acabamento matte não ficam ásperos e rígios nos lábios aquela sensação de batom mesmo matte seco 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 em que fica mesmo áspero não ficam com essa sensação são incríveis em termos de pigmentação e são super em conta porque são Revlon é uma marca que é um bocadinho mais difícil de encontrar mas eles têm algumas lojas revendedoras em Portugal e este é o Tom Unapologetic este é um coral mas eu sinto que este é um coral um bocado diferente dos corais que eu tenho estado a falar eu vou falar de alguns corais mas são todos bastante diferentes acho eu mas este é um coral um bocadinho mais escuro um bocadinho mais a puxar para o rosa e para o vermelho portanto eu diria que é ali o meio termo entre o rosa o vermelho e o coral mas mais escuro mas fica incrivelmente vibrante na mesma nos lábios e é incrível incrível em termos de pigmento em termos de fórmula a cor é mesmo incrível e tem acabamento mate mas é um mate confortável depois tenho aqui um rosa este é da Bourjois e é o Rouge Edition Velvet também é tipo Liquid Lipstick mas estes também são bastante fininhos e confortáveis não é a minha fórmula favorita que anda por aí mas eles são bons não são tão intensos em pigmentação mas se aplicar em duas camadas eles ficam tranquilos e mates mas bonitos e confortáveis este é o tom como é que este chama eu só tenho um número 06 mas eu sei que estes aqui têm nomes eu acho que este ou é o Ping Pong ou é qualquer coisa assim do género eu depois ponho na caixa de descrição o nome ao certo dele eu só tenho neste momento aqui o número que é o 06 é um rosa puro puro rosa fúchia vibrante e vivo é um rosa mais escuro não é tão out there este não é tão fluorescente é mais apagado mas continua a ser um rosa super vivo é tipo um rosa framboesa fúchia muito muito bonito de seguida tenho uma cor que eu também adoro e é da Colourpop este é o Ultra Matte Lip por acaso eu já disse aqui algumas vezes no canal que os Ultra Matte Lips da Colourpop eu gosto muito e tenho bastantes e eu consigo usá-los muito bem me daí a continuar a comprar mas em termos de fórmula de batons matte eles são os dos mais chicos não é os mais chicos mas são bastante secos em comparação a alguns que eu tenho e portanto quem tem os lábios muito secos e suporta mal Liquid Lip estes é para fugir porque eles são mesmo secos secos no entanto como eu vos disse eu suporto-os muito bem porque graças sabe Deus ok tenho os lábios sempre bastante macios e raramente gretam mesmo com o batom mais seco portanto eu continuo a usá-los anyways no entanto quero falar deste apesar da fórmula não ser a melhor vá é uma cor incrível este é o tom koala e é tipo berrante é tipo um rosa bebé a virar para o lilás mas incrivelmente barrante isto é tipo isto nos lábios é fluixente ponto ponto e é uma daquelas cores que vocês só precisam de pôr tipo a pele bonita e luminosa um bocadinho de rímel e isto na boca não precisam de mais nada porque isto faz o look inteiro se meterem grandes coisas nos olhos e meterem neste lábio ninguém vai olhar para os olhos é mesmo uma cor literalmente florescente ali no meio entre o rosa e o lilás e eu adoro depois tenho aqui mais uma opção da Colourpop e este é o Ultra Satin Lip que é a minha fórmula favorita aconselho este a toda a gente este é o tom November e é por causa da coloração com a Kathleen Lights de todos os que eu tenho dela por acaso este é o que eu menos gosto mas para o verão é o que eu mais gosto é um rosa este é o que eu digo que para quem tem medo destas cores assim mais berrantes que eu estou aqui a sugerir que são quase todas este se calhar é a opção mais safe e mais segura e mais discreta de todas quando quiserem apesar de ele ele não parece assim tão berrante aqui na embalagem mas ele acaba por ficar um bocadinho vibrante nos lábios um bocadinho mais vibrante do que se espera ao ver na embalagem no entanto não é nada tipo quase flujente ou incrivelmente berrante como os que eu estou a mostrar aqui pronto anyways continua a ser uma cor assim um bocado mais out there e não passa tão não é tão berrante mas também não é totalmente discreta por isso é que eu gosto se calhar dele este é o tom November como vos disse e é um rosa pur rosa quase da cor dos lábios mas um bocado mais esclar com os lábios e um bocadinho mais berrante com os lábios e é na melhor fórmula que existe na minha opinião de seguida tenho um liquid lipstick da Anastasia Beverly Hills que eu agora não uso tanto porque o seguinte como eu está mesmo a acabar e acaba por ser um bocado difícil ali buscar os restos mas quando eu comprei eu usava só isto no verão só isto estes são os liquid lipsticks da Anastasia Beverly Hills e este é o tom Karina e é lá está mais um coral como eu vos disse eu tenho aqui vários corais mas eles acabam todos por ser um bocado diferentes e eu vou tentar pôr swatches deles todos no meu braço para vocês verem que eles acabam por ser um bocado diferentes como são quase todos corais acaba por ser um bocado difícil para mim acabar por descrevê-los de maneira diferente no entanto o que eu vejo é que este é um coral mais pó rosa ponto enquanto já tivemos aqui corais meio termos corais muito claros já tivemos aqui um coral mais a puxar para o vermelho eu este descrevo literalmente como um coral a puxar para o rosa ponto final é um liquid lipstick portanto seca mate mas eu gosto muito dos liquid lipstick da Anastasia são um bocado mais espessos portanto são mais grossos do que a maior parte dos meus liquid lipstick mas eu gosto muito deles e são bastante confortáveis apesar de secarem claro eu acho-os bastante confortáveis até são um bocado mais espessos portanto sente-se bastante que estão nos lábios não é tipo uma daquelas fórmulas que sentimos que não temos nada esta sentimos mas é confortável e a cor é incrível eu adoro esta cor mesmo por fim temos um de Sephora que é o Cream Lip Stain e este é no tom 03 e parece um coral mas ele nos lábios fica tipo um vermelho rosado e eu já o usei aqui em vários vídeos e até posso linkar um aqui por exemplo por acaso tenho um tutorial em que fiz um lábio nudo e um lábio com este este é um vermelho rosado pronto apesar de ele parecer mais coral aqui na embalagem ele fica um vermelho com um toque a morango que é o que eu lhe chamo é um vermelho não é um vermelho puro é um vermelho com muito subtom rosa e assim meio vivo então parece que tivemos a comer morancos com um batom vermelho pior descrição de sempre mas pronto mais uma vez Sephora Liquid Cream Lip Stains são uma das minhas fórmulas também favoritas seco matte super confortáveis super em conta podem encontrar em qualquer Sephora e eles têm anos de cores na verdade eu queria apontar já que estou a falar deste em último a Sephora estes Cream Lip Stains eu tenho várias cores que são incríveis para o verão eles têm um laranja lindo um coral lindo este que é lindo e depois têm cores agora novas de inverno também ótimas portanto nesta gama vocês conseguem encontrar muitas muita diversidade para cores de verão se quiserem só apostar nesta fórmula que é uma das que eu mais gosto têm várias opções e em conta e pronto é este vídeo espero que tenham gostado se tenham alguma destas cores digam-me nos comentários em baixo o que é que acham delas e se experimentarem entretanto algumas delas espero que gostem espero que vos tenha ajudado a dar assim algumas sugestões de cores mais vibrantes para o verão e arrisquem não tenham medo de pôr cores mais vibrantes nos lábios make-up é para divertir-nos e basicamente é isso não sei mais o que dizer espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo